Você tá com o tempo aqui? 21 anos Pronto, é isso Vou ser exatamente o que eu ia falar Tem dois tipos de brasileiro aqui na Europa Tem um brasileiro que tá mais de 6 anos Vou botar assim, 10 anos Tem um brasileiro antes pandemia e um brasileiro pós pandemia Vou botar assim O cara que tá mais de 10 anos, mano, ele tá cansado Você olha pra cara do cara Você olha pro cara do cara, o cara já foi pedreiro Já foi faxineiro Ele já teve uma... Já trabalhou no Burger King Uber Deu merda, a imigração pegou, fez bosta Ele casou, separou, brigou com o cara Tudo já aconteceu Saiu na mão com o coreano Ele já fez tudo Então ele tem uma parada Que a coisa que ele mais sente falta é do Brasil Ele tem uma coisa meio tipo Toca a galcosta, ele chora Djavan, véi Djavan, véi Nossa, grande Djavan O cara nunca ouviu Djavan Nunca ouviu É os caras que gostam de pagode E no Brasil ouviu o Oasis Exato Exato